Música Fala galera, beleza? Ó, nem sempre Aqui é o Brunelli, sejam muito bem-vindos ao primeiro Brunelli Responde aqui do canal Pra você que não tá entendendo muito bem, eu fui lá no meu Instagram, postei lá pra vocês deixarem perguntas pro primeiro Brunelli Responde do canal Em homenagem aí aos 20 mil inscritos, né cara? Eu não sabia o que fazer, demorei pra caramba, a gente já tá com 24 mil Então eu vou fazer um Brunelli Responde que é uma coisa que vocês me pedem muito, com algumas perguntas que vocês me fazem bastante, beleza? Tá bom Só primeiro, né, agradecer a todo mundo pelos 20 mil inscritos, cara, eu sou muito grato a todo mundo que tá aqui, a cada um de vocês, o meu muito obrigado Estamos com 24 mil inscritos atualmente, sim, o especial demorou um pouquinho, mas chegou, beleza? Beleza? E também agora rumo aos 30, 40, 50 mil, o céu é o limite, cara Bom, e outra coisa, vocês tão vendo aqui que o cenário tá bem diferente, né? É porque lá no meu quarto tá bem complicado gravar, tá muito quente hoje e no meu quarto a ventilação não é muito boa Então eu tô aqui no quarto da minha mãe, beleza? Ela saiu e como a janela dela aqui entra bastante sol, tem uma ventilação boa, né? Que minha janela é uma de ferro, p*** errada lá, enfim Aqui tem uma iluminação boa e ó, a imagem ficou bem bacana pelo que eu tô vendo ali, beleza? Enfim, galera, eu fiz um post lá pra vocês, pedi pra vocês fazerem as perguntas e falei que eu escolhi as 20 melhores perguntas em homenagem aos 20 mil inscritos Não sei qual vai ser a frequência desse quadro no canal e se Brunelli responde, depende do feedback de vocês Me sigam nas redes sociais, Twitter e Instagram, porque vai ser geralmente por onde eu vou pegar as perguntas com vocês Beleza? Então não vou enrolar muito vocês não, acho que eu já falei demais Eu tô olhando pra cá porque, olhando pra cá eu me vejo, olhando pra cá, aqui é a câmera Mas aqui é o visor, entre aspas, o problema é com o meu celular Mas enfim, vamos pras perguntas, beleza? Vamos nessa! Bom, a primeira pergunta é do JP Underline Aguirre Ele quer basicamente saber qual time nós iremos treinar nas séries de FIFA e PES 2018 Bom, já foi decidido em live com vocês, inclusive O time que a gente vai fazer no modo carreira treinador do FIFA 2018 será o Girona Ou Girona, tanto faz É um time da Cataluña, da Espanha, né? Subiu agora pra primeira divisão, então vai ser um desafio bem legal treinar esse time E tentar manter eles na primeira divisão E no PES 2018 a gente vai treinar o Ajax Rumo ao estrelato e modo carreira jogador eu acho muito difícil ter no canal A não ser que esteja uma revolução muito grande, algumas novidades bem tops Que aí eu trago, do contrário, eu acho bem difícil ter os modos no canal, beleza? Bom galera, aqui essa pergunta é a pergunta de número 2 Mas é uma pergunta dupla, porque duas pessoas fizeram duas perguntas diferentes Só que tem o mesmo sentido basicamente Olha, o Igor e o Neto basicamente querem saber aí como tudo começou A ideia de criar o canal e como que eu fiz pra não ter desistido até hoje Bom, é muito simples, cara Eu ganhei o meu primeiro computador em 2011 Foi quando eu tive acesso à internet e tal Cara, tô voçando um avião aqui, mano Bom, eu tive o meu primeiro computador em 2009 Em 2009 eu tive um computador muito velho Que era o Windows 98, era muito ruim mesmo Eu usava ele basicamente pra ficar o dia inteiro no Google Vendo imagem do Naruto Eu clicava lá, colocava Naruto, via uma imagem e esperava ela pixelizar inteira Naruto e One Piece, enfim Era o que eu fazia no Google Imagens Em 2010 meu tio ele me deu um computador um pouquinho melhor Que era o Windows XP E eu queria esse computador pra jogar Rabu Ou Abu, enfim, como você queira falar E uma pessoa lá me passou um vídeo do YouTube Com um vídeo de Rabu Falando que se eu conseguia fazer algo do tipo E aí eu conheci o mundo do YouTube basicamente ali Eu vi alguns vídeos e tal E em 2011 eu ganhei o meu terceiro computador Que esse a minha mãe comprou Que foi um positivo das Casas Bahias Não teve como O Windows 7 era bem ruim O processador dele muito ruim Eu não conseguia fazer muita coisa com ele Só que eu sou muito grato Porque ele me ajudou até ano passado, tá ligado? A partir do momento que eu ganhei esse computador em 2011 Eu comecei a ver bastante vídeo no YouTube E cara, em 2012 eu criei meu primeiro canal E tamo aqui até hoje em 2017 Então em 2011 eu comecei a criar os meus primeiros vídeos, né? Eu fazia algumas gameplays Só que eu deixava guardada pra mim Eu fazia alguns vídeos, alguns vlogs Só que ficava guardado pra mim, tá ligado? Em 2012 eu decidi criar um canal Que foi o canal de Minecraft Assim, eu comecei com Minecraft Fiz canal de vlog Enfim, eu já tive canal de tudo, cara Então tudo começou basicamente em 2009 Quando eu ganhei o meu primeiro Windows 98 E fiquei vendo imagem de Naruto no Google Daí em diante foi como tudo começou E a ideia de ter um canal Foi basicamente a liberdade que a gente tem aqui Hoje não mais, porque eu não posso nem falar mais palavrão nos meus vídeos, né? Quando eu falo ou eu corto ou eu censuro Mas na época foi mais por conta da liberdade E porque na época, tipo, ninguém ganhava dinheiro com o YouTube Isso é uma coisa, entre aspas, nova, né? É recente Não é tão nova assim, mas é um pouco recente Ganhar dinheiro com o YouTube Então eu só fazia pra mim Eu já tive canal de Minecraft Que eu fazia com alguns amigos Jogando Minecraft Depois eu fiz um canal de GTA Sandrias Enfim E fui indo, tá ligado? Até que eu criei um canal em 2014 Que é esse que vocês estão aqui O nome dele era Brunelli K3 Muita gente me pergunta sobre o K3 Mas isso é uma história pra um outro vídeo, tá ligado? Isso fica pra depois Então, em 2014, mais ou menos Eu tinha o meu canal que era The Mugiwara Plays Que era um canal de Minecraft E The Simpsons, Richie e Han Acho que era assim o nome do jogo Que eu fazia gameplay nele Até que meu canal tomou 3 strikes Ele seria excluído Até que uma empresa voltou atrás E tirou o strike do canal Acho que era um erro, alguma coisa assim Mas aí eu criei esse canal aqui Brunelli E cara, tamo aí até hoje E o que me fez não ter desistido Na verdade, mano Quem é YouTuber e fala que nunca pensou em desistir É mentira Porque todo mundo uma hora pensa Porque uma hora você cansa É muito trampo Pra muita gente falando besteira pra você Então, eu já pensei muitas vezes em desistir Só que eu sempre tirei forças Da onde eu não tinha Que no caso são vocês Os comentários Muita coisa Teve uma época que eu parei com o canal Fiquei uns 2, 3 meses sem fazer vídeo Depois eu voltei E tamo aí nessa luta firme e forte, mano O que me fez não desistir São basicamente vocês Que tão aí me apoiando Como eu falei, mano Se eu tiver um vídeo com 100 likes E 10 likes Eu tô fazendo vídeo Pra aquelas 10 pessoas Que deram like, tá ligado? Se um vídeo tiver mil comentários Onde 990 estão me xingando E 10 estão me elogiando E me motivando Eu tô fazendo meu vídeo Pra aquelas 10 pessoas Como eu falei pra vocês Não ligam pra hater Pra gente que me xinga Tanto que eu peço Se vocês verem alguém me xingando Nos comentários Não faça nada Deixa lá Porque hater Ele só quer atenção, cara Que é uma coisa que ele não tem E ele busca na internet Beleza? Resposta ficou um pouco longa Mas eu espero que vocês tenham entendido Bom, o Tenedini quer saber Qual foi o time que eu mais gostei Gostei de fazer modo carreira Cara, eu fico dividido entre o Everton e o Port Smurf Porque o Everton Quem me acompanha há muito tempo Sabe que a minha história com o Everton é bem longa E o Port Smurf é muito gratificante Você tirar um time da quarta divisão E tá disputando atualmente a Champions League Não tem preço pra isso, tá ligado? Então eu fico dividido entre Everton e Port Smurf E o Vitor quer saber o seguinte Ele diz aqui que algumas vezes nos meus vídeos Eu citei que eu precisava fazer o YouTube dar certo E ele quer saber se o YouTube já deu certo Se eu considero que deu certo E que pode continuar assim Bom, certo está dando ainda Porque a gente tá numa crescente muito boa Mas dar certo eu me referia, rapaziada A fonte de renda Porque eu gasto um dinheiro ferrado aqui com o YouTube Tanto que o microfone que tá aqui Que vocês estão me ouvindo Ele foi caro A câmera que eu uso pra fazer as lives Foi cara A placa de captura que eu tenho Foi cara O videogame que eu tenho pra fazer os vídeos Foi cara O notebook que eu tenho Que está aqui Foi caro Então é muita coisa que a gente gasta Pra investir no canal E não tem um retorno muito bom Então dar certo que eu falava Era ter uma fonte de renda Não pra luxo Não pra sair gastando Mas pra me sustentar E poder pagar minhas contas Poder ajudar em casa E tals Porque vocês sabem que eu tô num momento Que é bem complicado Eu já falei sobre isso com vocês Não vou abordar muito o tema aqui Agora Mas eu tenho mais ou menos Até o final desse ano Pra fazer o YouTube dar certo Do contrário Provavelmente em 2018 Eu vou entrar numa faculdade Arrumar um emprego Fazer essas coisas E fazendo isso Entrando numa faculdade Principalmente Que é o que eu quero muito fazer Se eu entrar numa faculdade E arrumar um trampo Eu tenho certeza que o YouTube Não vai dar mais pra mim Então por isso que eu falo Que se o YouTube der certo E for a minha fonte de renda Eu vou poder me preocupar Somente e exclusivamente Com produzir conteúdo Pra vocês E cuidar da minha vida Tá ligado Foi nesse sentido Espero que você tenha Entendido aqui a resposta O MF Tirso Quero saber em qual pessoa E em qual YouTuber Eu me inspiro Bom, em pessoa, cara Eu me inspiro muito Na minha mãe e na minha avó Porque são duas guerreiras Que fizeram de tudo Pra me criar E se eu sou quem sou hoje É graças a elas Porque até hoje Correm por mim Fazem, tá ligado Se tiram delas Pra dar pra mim, tá ligado E eu não sei explicar muito bem Só que Se eu tiver que me inspirar Em alguém É na minha mãe e na minha avó Que pra mim São exemplos de pessoas E um dia elas aparecem Aqui no canal Quem sabe Mas eu me inspiro muito Eu quero ser como homem Ser 10% Do que a minha mãe Foi a vida inteira E minha avó também Por mais que Às vezes eu reclamo Que minha mãe e minha avó São chatas Elas são chatas Mas é por bem Que nem minha avó Pega no meu pé Falando que eu tenho que trabalhar Que mesmo que o YouTube Dá dinheiro Pra ela Trabalhar E sair de casa 5 horas da manhã Ter a carteira assinada Pegar o ônibus lotado Voltar pra casa 8 horas da noite Então isso pra minha avó Trabalhar Então ela não bota Nem um pouquinho de fé Nisso que eu faço aqui Não me apoia Não em partes Porque foi ela Que me ajudou a comprar Minha placa de captura E meu Playstation 4 Minha mãe Mãe é mãe Ela não acredita muito Que isso pode dar certo Mas me apoia Muito, muito, muito Sempre que algum dia Eu entre Eu ajudo a pagar as contas Ela fica feliz Me apoia Manda eu fazer vídeo Sempre que eu faço live Ela assiste Ela compartilha meus vídeos Lá no serviço dela Então minha mãe Me apoia demais E como youtuber Eu me inspiro muito No Mu e no Fred Vasquez Que na minha opinião Minha opinião Não é uma verdade absoluta Mas na minha opinião São os melhores modos Carreiras e canais Que eu gosto de assistir E o Douglas Por menos uns 6, 7 anos Aqui nessa plataforma Maravilhosa O Manuel quer saber Se eu pretendo trazer Novos jogos para o canal E ele pediu um abraço Então um abraço Para você meu parceiro Eu penso sim Já pensei Só que eu não vou trazer mais Porque não dá certo Malha é malha Eu consigo fazer O Pro Evolution Funcionar aqui no canal Outros jogos Não daria certo GTA Não conseguir fazer Dar certo E outros jogos Também não Eu já pensei Em criar um outro canal Para fazer outros jogos E deixar esse canal Exclusivamente Para Fifipass Só que é um outro trampo É uma outra realidade Que para mim Não tem como hoje Mas atualmente Eu não penso Em trazer novos jogos Tanto que eu estou devendo Uma live de Unto Down Para vocês Que é o jogo de terror Que eu sou meio cagão Então eu vou continuar devendo Porque eu não vou jogar Porque eu sou cagão E não vou jogar jogo de terror Cagão O Becker Que é meu parceiro Aqui de Youtube Inclusive eu vou deixar O canal dele aqui no card Ele é um parceiro Bem antigo meu Aqui do canal E ele quer saber aqui Quais são os meus planos Para o futuro E qual dica eu tenho Para Youtubers Como ele Bom Meu plano para o futuro Cara Eu não penso muito no futuro O meu plano É agora Fazer o Youtube dar certo É continuar firme Do jeito que eu estou Continuar fazendo as coisas Darem certo E basicamente é isso Eu não tenho nenhum plano Para o futuro Porque o futuro A Deus pertence Então eu não planejo Muito o meu futuro Porque eu não sei O dia de amanhã Pode ser que eu não esteja Aqui para vivenciar O meu futuro Então eu não penso Muito nele Eu só vivo Um dia de cada vez E dica para Youtuber Mano Eu não tenho Nenhuma dica Cara Porque basicamente Se eu estou aqui hoje É por conta de vocês Porque eu nunca divulguei Meu canal Nunca fui no comentário Dos outros vídeos Falar Ah galera Vão no meu vídeo Não Então eu não sei mano Eu acho que ele sabe Continuar sendo você mesmo Fazendo seus vídeos Se tiver que ser Será Tá ligado E é nóis E o Ricardo Quer saber qual é o meu Anime preferido Bom cara Eu não tenho muita certeza Mas eu acho que meu Anime preferido É One Piece Eu ainda não decidi Mas eu acho que é E o Ricardo De novo Foi mal galera Eu não percebi Que ele tinha mandado Duas perguntas Porque eu não escolhi A pergunta pelo usuário Eu escolhi a pergunta Pelo sentido dela E porque eu acho Que as respostas Seriam legais Mas enfim O Ricardo Perguntou se já caiu A minha ficha De que eu tenho 20 mil inscritos Na verdade não Todos os dias Eu acordo Eu Primeira coisa que eu faço Antes de levantar da cama É pegar meu celular Entrar no Youtube E ver se tudo Que está acontecendo Realmente é real Se eu realmente Tenho esses 20 mil inscritos Que estão comigo E graças a Deus Todos os dias Quando eu acordo E vejo É real Então não Minha ficha ainda não caiu A cada vez que cresce Eu não creio Todos os comentários Que eu recebo Eu fico abismado Tanto que É o que eu falei pra vocês Eu nunca ative o meu canal Mano Eu não sei se eu mereço Tudo o que está acontecendo Comigo atualmente Mas não Minha ficha ainda não caiu Bom O Danilo mandou uma pergunta Um pouco longa Aqui então eu vou ler Bom ele disse assim Bruno Nelly No início Todos sonham Em ter milhões De inscritos E quando a gente Começa Vemos que é difícil Realmente Como você se sente Ganhando praticamente Mil inscritos A cada um ou dois meses E sabendo que Esse número Tende a aumentar Mano Eu me sinto F*** Me sinto muito Honrado E agradecido Porque Como eu falei Na pergunta anterior Eu não sei se eu mereço Tudo isso E eu não sei o porquê Que está acontecendo Eu não sei o porquê Que meu canal Está bombando Recentemente Eu não sei porquê Que eu estou ganhando Tanto inscrito Eu não sei porquê Que vocês me assistem Porque eu não vejo Graça em mim Eu me sinto Incrível Só isso que eu tenho a dizer Mano Eu não tenho mais o que falar É uma sensação Incrível Velho Porque eu já falei Eu não divulgo meu canal Não mando pra ninguém Poucos amigos sabem Que eu faço isso Que eu faço Como eu disse Na pergunta anterior A minha ficha ainda não caiu Referente a tudo Que está acontecendo Mas é uma coisa Muito incrível Bom E o Pedro Mandou uma pergunta Que eu recebo Muito de todos vocês No direct do Instagram No Twitter Em vários comentários Essa pergunta é bem chata Porque eu não gosto De falar sobre o assunto Mas como é ser O primeiro Brunelli Responde Do canal Eu vou sanar Essa dúvida de vocês E eu espero Que essa seja a primeira E a última vez Que eu vou falar Sobre isso no canal Porque esse é um assunto Que me chateia bastante Beleza Basicamente o Pedro Quer saber O que aconteceu Com meu pai Tá Eu vou falar uma vez só E eu espero que vocês entendam O que aconteceu Com meu pai Não foi nada Não aconteceu nada com ele Simplesmente O meu pai Mora na casa dele Com a mulher dele Com os filhos dele E vive a vida dele Enquanto eu vivo Na minha casa Com a minha mãe Deu pra entender né Então é isso Que aconteceu Espero que eu não precise Voltar nesse assunto Porque Não é uma coisa Que me agrada muito Falar cara Eu só tô falando aqui Porque eu acho Que vocês mereciam Uma resposta Porque vocês me perguntam Há muito tempo Então é basicamente isso Acho que vocês entenderam Mais ou menos A situação né Então espero que eu tenha Então espero que eu tenha Respondido essa pergunta Pra vocês Beleza O Jonathan quer saber Onde eu me imagino Daqui a 10 anos Bom Como eu falei Algumas perguntas Atrás pra vocês Eu não me imagino Em lugar nenhum Cara Eu não penso No meu futuro Porque o futuro Pode não chegar Eu não sei o que vai acontecer Amanhã Eu não sei Quando eu levantar Da cadeira Que eu tô aqui E sair por aquela porta Eu não sei se eu vou Sair por essa porta Vivo Então eu não penso No futuro Eu penso no agora Eu não penso no que vai acontecer Daqui 5 ou 10 anos Eu planejo agora Eu vivo um dia de cada vez Como se fosse o último Porque hoje é mais importante Do que amanhã E amanhã será mais importante Do que depois de amanhã Então pra mim O importante é hoje Se for pra me imaginar Alguma coisa Eu imagino que daqui 10 anos Eu esteja fazendo Exatamente isso Por mais que Pareça que não É Alegrando Um ou outro de vocês Se você se sente feliz E gosta de assistir meus vídeos Todo esse trampo que eu tenho Vale muito a pena O Elton Quero saber aqui O que que fez Eu começar a jogar Pés e FIFA E quem são os meus ídolos No YouTube E no futebol E ele pediu um salve Salve meu rapaz Bom vou começar De baixo pra cima O meu ídolo no futebol É o Ronaldo Fenômeno Porque foi um dos melhores Jogadores que eu vi jogar Eu vi o Ronaldinho jogar Só que eu não vi muito Então o cara Que eu tive mais contato Assim De ver jogar Foi o Ronaldo Fenômeno Então ele é sem dúvida O meu ídolo O Ronaldo é incrível Cara O Ronaldo é incrível E também o goleiro Van der Sar O holandês Que jogou no Manchester United Ele é meu ídolo E foi por muito tempo A minha inspiração Ele Pode ser que você Hoje em dia não conheça Ele Mas ele foi um grande goleiro E com certeza Ele é um dos meus ídolos Ronaldo e Van der Sar Bom cara No YouTube O que eu considero Ídolos meus É o Muio Fred Vazquez Porque eles são As minhas inspirações Bom E o que fez Eu começar a jogar Pés e FIFA Tá Vamos por partes Minha mãe nunca teve Condições de me dar Um videogame E eu sempre quis Um videogame Eu sempre queria Ir na casa dos meus amigos Jogar E minha mãe nunca teve Condições de me dar um Então Tinha um colega Aqui meu na rua Que ele falou Que se eu desse 10 reais pra ele Ele me emprestava O Playstation 1 Dele na época Pô Incrível Só que ele me emprestou Esse Playstation 1 Por meia hora E veio buscar depois E eu tive que dar Mais 10 reais E nisso Eu peguei o dinheiro Que tava na carteira Da minha mãe É Era o dinheiro pra ela fazer A despesa Do mês Então Em coisa de mais ou menos Uma hora e meia Esse cara Levou uns 50 reais Meu E eu fiquei Pouco tempo Com o Playstation 1 Dele Tá ligado Minha mãe chegou Descobriu o que aconteceu Foi lá tirar satisfação E aí ele emprestou o videogame Durante a noite toda E eu pude ficar jogando Só que Por pirraça Não sei Ele só me emprestou Com um jogo Que era futebol E eu não lembro qual era Era um Inig Eleven Bem antigo Né E beleza Peguei Fiquei jogando Era o que tinha Eu não gostava Nunca gostei de futebol Quando eu era moleque Tá ligado Criancinha assim Eu gostava de assistir Mas não gostava de jogar E era o que tinha E aí eu peguei Tipo raiva Porque eu não conseguia Fazer gol de jeito Nenhum Mais tardar Um pouco Eu ganho Meu Playstation 1 Do ex-namorado Da minha mãe Pô Muito feliz E novamente Veio com o futebol Meu primo Meu jogo era original Meu primo Como era um pouco esperto Ele falou que me daria Dois jogos Que eu gostasse Que era Aqueles que ele pagava Dois reais na feira Se eu desse esse meu futebol Pra ele E eu dei Beleza Na época ele me deu O Crash E o outro Era um jogo Do Jack Chan De Playstation 1 Era muito incrível Esse jogo Tá E aí na casa dele Ele foi me mostrar Que tinha como jogar Com times brasileiros Nesse futebol Ele colocou um clássico Lá Corinthians e São Paulo Eu fui pro São Paulo E ele foi com o Corinthians E pela primeira vez Eu consegui fazer um gol jogando E eu me emocionei Sim, eu chorei Porque eu fiz um gol E aí eu peguei paixão Tanto que Eu trouxe da casa dele O jogo de futebol de volta E Tamo aí até hoje Foi o Inigue 11 Eu fui subindo Inigue 11 Joguei o We Brothers Não sei se vocês chegaram a conhecer Cheguei no Pro Evolution Em 2014 O Pro Evolution Me decepcionou muito Porque foi o pior Jogo da franquia E aí em 2015 Eu fui pro FIFA Comprei o FIFA 15 FIFA 16 E aí em 2016 Eu dei mais uma chance Pro Pro Evolution Não gostei do PS 16 Voltei agora no PS 2017 E adorei O Vitor quer saber O porquê que eu escolhi O Port Smurf No modo carreira Bom cara Pelo desafio De estar na quarta divisão Pelo time ter um estádio Ser um time de história O escudo do time E o time ter um estádio Geralmente me ajuda muito A escolher E fora que o Nines Ele me deu a dica De começar em divisões baixas A gente tava discutindo Eu tava entre começar Com o Getafe Levante Stuttgart da Alemanha O Hanover Que a gente fez live E aí a gente decidiu Que seria o Port Smurf O Lucas quer saber Se eu acho que o meu canal Vai chegar a um milhão de inscritos Não Bom cara Eu acho que não Sinceramente Eu acho que não Mas a partir do momento Que eu passei de mil inscritos Pra mim O que tá vindo Desde então É lucro Se a gente chegar a um milhão Eu não vou saber nem o que fazer Eu não tô sabendo nem o que fazer Agora com vinte Imagina com um milhão Né cara Então Sinceramente Pode ser que a gente chegue Mas eu não acredito nisso O meu sonho atualmente É chegar no 100 mil E ter aquela placa de prata Pendurada na minha parede O Dudu Que é um amigo meu aí Antigo É um brother meu De games Ele quer saber Se eu já fiquei Afastado dos games Por algum tratamento médico Na verdade Sim Devido a alguns tratamentos Eu já fiquei afastado Dos jogos Por muito e muito tempo Tanto que foi Quando meu canal Teve um hiato De três meses Eu acho Foi mais ou menos Esse tempo Foi alguns meses Que eu fiquei sem fazer vídeo E também Por conta de alguns tratamentos Que eu fazia Eu tinha que Abdicar de algumas coisas Para focar em outras Como eu deixei de fazer Muita coisa Para focar somente No meu canal O Paulo aqui Quer saber Qual foi a pior coisa Que eu já fiz na minha vida Bom cara Eu esperei essa pergunta Porque eu achei ela Muito interessante Não é que seja A pior coisa Que eu fiz na minha vida Mas a maior besteira Que eu fiz Durante muito tempo Da minha vida Foi me importar Com o que os outros Achavam de mim Por eu ser Do jeito que eu sou Tá ligado Me importar Com a opinião dos outros Sempre foi um problema Pra mim Né Eu sempre me importei muito Sempre ficava chateado Quando tava no intervalo Da escola Tava um grupinho reunido Apontando e dando risada De mim Às vezes rindo da minha roupa Porque geralmente Eu tinha que repetir a roupa Na escola Porque às vezes Minha mãe não conseguia Lava tempo Às vezes eu não tinha Uma outra peça de roupa Pra ir com roupa diferente Todos os dias da semana Da escola Por na época Eu ser muito Muito obeso Hoje perto do que eu era Antes Eu sou tipo um palito Tá ligado A situação realmente Era feia E eu só tinha Uma bermuda E eu só ia com essa bermuda Pra escola E eu era muito zoado E eu me importava muito Isso me abalava muito Tanto que eu tive depressão E essas paradas Assim Então acho que a pior coisa Que eu já fiz na minha vida Foi me importar Com o que os outros Acham de mim Se eu tô bem comigo mesmo Os outros Tá ligado Se eles estão falando de você É porque eles têm Algum problema maior Tá ligado Porque quem olha muito O defeito de uma pessoa É porque não consegue lidar Com seus próprios problemas Mas então decide cuidar Da vida dos outros Porque é mais fácil Falar mal dos outros Do que cuidar Da sua própria vida Então é o que eu sempre Falo pra vocês Né mano Vocês A minha tela tá piscando Ali hein mano Então é o que eu sempre Falo pra vocês Cara Se amem do jeito Que vocês são Não liguem pras pessoas Pro que elas falam Você é incrível Do jeito que você é Não importa se você tem Isso ou aquilo Você é perfeito Do seu jeito Beleza? E o da Conceição JV Quer basicamente Saber Como é que foi Os primeiros vídeos Do meu canal Como eu me importei A isso Etc e tal Bom Como eu falei antes Os primeiros vídeos Do meu canal Foram vídeos Que eu fazia Foi só pra aprender Mesmo a fazer E aí eu guardava Os arquivos Do meu computador Assistia e gostava Porque eu achava Incrível você poder jogar E capturar a tela Do seu jogo Mais nada Mas aí a partir Do momento Que eu comecei A fazer os vlogs Eu né Ficava um pouquinho Mais nervoso Mas vocês podem ver Eu não me importo Muito Com o que os outros Vão achar Como vai estar Tanto que Eu tô com uma roupa Não é que essa roupa É um pijama Mas é porque A roupa como tá Bem grande E Galera Olha isso Mano E se eu mereço Isso aqui Mas enfim Galera É basicamente isso Eu não tenho muito Uma resposta Pra essa pergunta Não Essa vigésima Pergunta Não é bem Uma pergunta Mas é um comentário Muito Muito bacana Que o Gustavo Mandou Que eu queria Muito compartilhar Com vocês Ele disse o seguinte Excelente trabalho O seu Continue assim Mano Tu É F Sempre me salvando Em dias difíceis Sou grato demais Abraço Tamo junto Bom cara Primeiramente Gustavo Um abraço Tamo junto Parceiro É nóis E bom cara É basicamente Por esses outros comentários Que vocês são A melhor coisa Que já aconteceu Na minha vida Eu queria só Encerrar esse vídeo Com um comentário Incrível Que foi esse aqui Do Gustavo Eu recebo muitos comentários Desse tipo Mas esse em especial Me tocou um pouco Porque é bom saber Que eu faço a diferença Na vida das pessoas Por mais que seja Num momento difícil Enfim Eu fico muito feliz O meu celular A bateria tá acabando Ele tá no sol Pra eu gravar esse vlog A tela dele Ele tá piscando Então é melhor Encerrar esse vídeo Por aqui Bom Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa um like Deixa um favorito Se inscreve lá Se você for novo Não sei qual será A frequência do Brunelli Responde no canal Mas me segue nas redes sociais Que você vai ficar sabendo Quando for o próximo Beleza? Eu vou ficando por aqui Valeu Até a próxima E eu fui Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON